Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei! Da balada dessa vida, hoje foi a despedida! Isso chama dislexia. É só, hein? Fazendo step. Se quer cinema, eu sou pra beber E aí, galera? Esse é o EconoWik, sem corte, meu irmão. Isso mesmo. Resumo de economia na semana, Ronaldinho Gaúcho. Eu sou o Héctor Issa. Eu sou o César. Vamos resumir essa semana econômica, essa semana política, essa semana que aconteceu de tudo, meu irmão. Aconteceu de tudo? É, não muito. Foi mais suave que a semana passada. Pra começar, a revista New York Times fez uma matéria falando do Brasil. Matéria do Brasil, não. Repita o nome da... New York Times. Isso é pronúncia, meu irmão. Nem parece que é de barulho, malandro. A New York Times fez uma matéria falando sobre a situação do Brasil e ela intitulou a matéria de medalha de ouro pra corrupção no Brasil. Exatamente, fez uma dura crítica falando que se o Temer quer ganhar confiança dos brasileiros, ele tem que tomar a medida concreta e deu até o exemplo de qual medida concreta seria essa. Abolir a imunidade parlamentar. Achei que ia ser a Lei Áurea, cara. A Lei Áurea, né? Você começou com a bolinha, eu fui lá pra aula de história. Exato, a frase deles. Essa proteção injustificável claramente permitiu uma cultura de corrupção e impunidade institucionalizada. Falou tudo. Inclusive, eles criticaram as nomeações de investigados por corrupção nesse ministério, que reforçou essa cultura e falou, se o Temer quer fazer algum bagulho direito, tem que acabar com essa palhaçada. Exato. Eu, na moral, acho difícil de conseguir. Eu também acho, até porque a rapaziada que é a favor da Dilma não vai aceitar nenhuma medida que ele faça, mesmo que seja pró... vai ficar nervoso. É, e vai além, né? A galera, porra, difícil achar algum que não tem rabo preso nessa merda, hein? Exato. Caralho. Bom, mas é o seguinte, a próxima notícia, o Senado aprovou o Ilan Goldfein para o presidente do Banco Central, já estava encomendado, mas agora ele é o presidente do Banco Central. Fez até um discursinho, foi na quinta-feira. É, e isso foi legal porque ele falou que é a favor do câmbio flutuante. E o câmbio, ó... Deu uma queda, moleque, caralho. Não, ele deu uma declaração além disso. Ele disse, ó, é necessário abandonar a política econômica adotada nos últimos anos e resgatar o bom e velho tripé econômico, que inclui responsabilidade fiscal, câmbio flutuante e inflação sob controle. Na moral, a gente não era nem bipé, nem um ampé, nem nada. A gente era... A gente era apodê. É. Ó, agora eu vou dar um jogo, moleque, que aqui é biologiano. A gente não tinha controle fiscal nenhum, alguma inflação sob controle não existia, o câmbio não era flutuante, mas também não era fixo, que é igual a alguns países, mas porra, de nada disso. E recentemente, a política adotada para o câmbio, a gente estava fazendo uma política anti-queda, estava, lembra? Que a gente estava botando dinheiro, a gente não, né? Os caras, eu não tenho nada a ver com isso, nem você, os caras lá estavam comprando o dólar, ou seja, não deixava que ele caísse. Exato. E nos últimos dias, sete, oito dias, o Banco Central não interviu. Olha aí que beleza. Ah, inclusive, ainda na última reunião do Banco Central, do COPOM, Comitê de Política Monetária, com o Tom Bini na presidência, o Banco Central manteve a inflação no patamar altíssimo de 14,25%, e eles declararam que a inflação em 12 meses está em um patamar ainda muito elevado, o que não possibilita a redução dessa taxa de juros. Acima dos 9, né, meu irmão? E é isso aí, o mercado não está esperando que o Ilan Goldfine, na próxima reunião, ele tome medidas drásticas do Banco Central. A galera espera que mantém 14,25%, pelo menos até a próxima reunião, daqui a 45 dias. Boleza, vai continuar tudo a mesma coisa. Exato. Ah, o IPCA voltou a ganhar força e subiu para 0,78% em maio, eu não vi nada, eu só peguei o título e falei, taca para o Wetter, tem algum destaque? Meu irmão, teve o último impacto de Sabesp, que foi uma coisa que puxou bastante a habitação, o programa de bônus da Sabesp acabou e a tarifa subiu 35% em São Paulo e pegou muito no IPCA. E para o brasileiro como um brasileiro médio? Para o brasileiro como um todo... Eu tô te fudendo. Você teve um avanço de in natura, mas aí também é pontual, é fruto de algumas quebras de safra, você vai ter tomate e batata e são safras curtas, viu pessoal? In natura é comidinha da feira? Comidinha, in natura, é aquela que sai direto da horta, vai para a sua mesa, meu irmão. E para o Sergipano? O Sergipano... Se fudendo, maravilha! O Sergipano, o que aconteceu foi o seguinte, ele não... O Carpano subiu de frente. Sabe o que é um Carpano? O que é um Carpano? Não sei. É um... Enrolado na um pano. O Sergipano não faz parte do IPCA, por incrível que pareça. É uma região, é uma praça, é um estado que não está contemplado no índice nacional de inflação. Olha que beleza. Pode crer. Última notícia, eu destaquei que a Hillary é praticamente candidata a democrata... Vai, Hillary. Onde é só... Sabe o que a minha pronúncia é boa? Minha pronúncia é boa porque a Hillary é a prima do... Do Will Banks. No aluno do pedaço, é a Hillary. Hillary, quem diz? Aquela dambi pra caralho. Vamos lá, meu irmão. O Will Banks, não, o Will Smith, né? O Will Smith é a família da Hillary. Ela é a Hillary. A Hillary Clinton é a candidata praticamente oficial pelos democratas na eleição dos Estados Unidos. Ela vai concorrer... Praticamente não, oficial, né? Não, ainda não. Ainda tem chance dos... Se os democratas resolverem mudar de voto, eles ainda podem, mas isso é muito difícil de que aconteça. Ou seja, 99,9% dos chances que ela é a candidata oficial. Então vai. E ela vai concorrer com o republicano Donald Trump. E por que eu destaquei isso aqui? Por que você destacou isso aí, cara? Porque os Estados Unidos tem a economia mais relevante do planeta Terra e qualquer política adotada lá, seja de vamos abaixar o dólar frente às outras moedas, vamos subir, vamos aumentar os seus juros, impacta em qualquer outro país da galáxia. E o Donald Trump é um candidato com promessas muito radicais, como fazer um muro pra não ter... Separando completamente a América Latina, a América Central dos Estados Unidos, ele quer expulsar quem não é americano de lá, uma pá de loucura. E isso é relevantíssimo, porque se um cara desse ganha, a conjuntura global se altera e a economia é impactada por isso. E a Hillary é uma fortíssima candidata pra vencê-lo, embora ele também tem grandes chances de vencer. Sem viés. Sem viés. E ele tá falando que vai meter o pau na história da Hillary e do Bill Clinton, quem tem um passado cabuloso aí, né? Tem um bocal ali. Tem um bocal. Ave Maria. É isso por hoje, vamos pro UFDS? Eu nem vou comentar Estados Unidos, porque, mano, me irrita de um tamanho esse papo que... Cê é louco. Pode crer. No final de semana, nós temos o roteirinho final de semana, Guia da Semana, que nós pegamos pra você. Exato. E eu quero lembrar, o roteiro final de semana é uma sugestão do que a gente gosta de fazer, mas se você não gostar de algum programa que a gente sugerir aqui, você entra lá no Guia da Semana e procura os eventos de onde você mora, do dia que você quer sair, que a gente só sabe que o final de semana é muito topo. Exato. Na sexta-feira eu destaquei um evento que tá rolando na Vila Country e na sexta vai ter César Menotti e Fabiano. Sexta-feira, hoje, às 20 horas. A partir das 20 horas. César Menotti, você é fã, né, mano? Eu sou fã dos caras. Exato. Custa de 40, 80 reais. Da hora demais. Eu gosto demais. Um CD de moda sertaneja que eles lançaram. Uma moda de viola mesmo, caipira. Putz, respeito. Joga no YouTube aí que tem. Inteiro. Mas não tem corte. Peraí. É esse... Não, não. Comi bola! Meu, ele usou bola. César Menotti foi ontem. Desculpa, rapaziada. Quinta. No dia 10 de junho vai ter Bruna Viola também no mesmo horário, mesmo preço. Ah, Bruna Viola é bom. E Edson e Hudson. Bruna Viola é bom pra caralho. E é isso. Vai ter evento sábado e domingo também. Com Henrique e Diego no sábado, também o mesmo horário. E Fred e Gustavo no domingo, no mesmo horário, 20 horas, mesmo preço. Fred e Gustavo. Então, esse eu não sei. O resto eu conheço. É a Tony e César vão estar no EconoIC toda sexta, toda segunda, toda quarta. Bona ali Viola, caipira. A gente canta o leilão. Ó, no sábado e no domingo vai ter um evento da hora, gratuito, entre 11 da manhã e 10 da noite, que chama Dia dos Namorados Econômicos. Porque 12 de junho é Dia dos Namorados pra você aí que tem namorado. Pra você aí que não tem, se fodeu. Não, 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 não. Tem umas baladas promessas. Tem, tem, tem. Eu destaquei, calma aí. Ah, caralho. No espaço Piquenique na Faria Lima, endereço tá aqui na descrição, lá vai ter um evento gastronômico muito massa pra você fazer um rolê a pampa com a sua mina, com o seu namorado e gastando quase nada. Top demais. Entrada gratuita. Ainda no sábado, às 16 horas, entre 40 e 70 reais, tem o Arraia Bloco Casa Comigo, na fábrica Pandora, no Brás. O Bloco Casa Comigo é um bloco de pegação severa, tradicionalíssimo no carnaval. Se você aí tá solteirão e não quer passar o Dia dos Namorados sozinho, cola lá e se peca alguém, né, não? Vai dar uma cabeçada. Pode crer. Agora, no sábado, que eu já tinha falado que vai ter Henrique Diego no Villa Country, eu dei uma alternativa pra quem não gosta sertanejo. Eu não gosto. Às 18 horas. Quem? A partir de 40 reais o ingresso. Aí já começou a salvar. 40 a 150. Não, 40 tá ok. Vai ter Jarrul. Jarruli? Jarruli. Ah, Jarruli é quebrado, hein, irmão? No Audioclub ali na Barra Funda. Porra, massa ainda não? Esses foram os eventos que eu destaquei. E é o seguinte, você que tá sem grana pra jantar, você namora, você quer, meu, fazer um negócio legal, faz um bagulho em casa. Pode crer. O dia dos namorados é embaçado. É embaçado. É muito lotado. Motel craudeado. É muito caro. Motel, esquece, meu irmão. Você quer dar... Esquece, meu irmão. Não vai ter jeito, não. Botar o pescoço da tartaruga pra fora não vai. Que lúdico, hein? Opa, gostou? Puta, velho. Falou, até semana que vem. Ó, não esquece de inscrever no Snapchat, Facebook e YouTube. Compartilha essa bagaça. Até semana que vem, rapaziada. Oh, 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 oh.